Olá, você quer ganhar dinheiro na internet? Então você está no lugar certo. Esse é o curso de como montar um portal de filmes, monetizá-lo e ganhar dinheiro na internet. Eu preciso responder algumas perguntas para vocês. A primeira resposta é sim, você não precisa ter conhecimento algum de programação para fazer esse curso e para fazer esse projeto maravilhoso funcionar. A segunda é sim, você vai ganhar vários brindes, você vai ganhar um template profissional muito bacana, você vai ganhar um banco de dados com mais de 100 filmes, muito mais de 100 filmes, lançamentos da atualidade, lançamentos para você já começar o seu portal bacana. Você vai ganhar dicas de tráfego, você vai ganhar programas geradores de tráfego, você vai ganhar muita coisa legal nesse curso. O conteúdo é bem bacana, nós vamos aprender a configurar o portal, vamos aprender a subir esses filmes, vamos aprender a onde, a fonte, as fontes desses filmes, onde estão escondidos esses filmes que você vai anexar ao seu site totalmente gratuito, tá? Vamos aprender a como configurar o Google Analytics, como configurar o Google Search, como configurar toda essa estratégia para que você possa ter o seu portal de filmes bombando na internet, monetizado, vamos mostrar quais são as plataformas que monetizam esse tipo de conteúdo, como configurar, para que você bombe na internet e possa ganhar dinheiro. O mais legal desse curso é que, além de você aprender muita coisa bacana de tecnologia, você, ao final do curso, ainda, quando termina o curso, você tem um produto na sua mão que você pode já lançar e começar a ganhar dinheiro na internet. Valeu! Conta comigo, fico esperando você aqui, nesse curso maravilhoso de como montar um site, um portal de filmes e ganhar dinheiro com ele. Valeu! Vem comigo!